Fala bonitão! Seja muito bem-vindo! Meu nome é Anderson Magu e se tem uma coisa que eu gosto é de tirar os equipamentos da caixa e mostrar na prática como é que eles funcionam. E para o vídeo de hoje, os bonitões e bonitonas da Intelbras nos mandaram esse equipamento aqui, esse DVR que é um MHDX 3004, um DVR de 4 canais, eu gosto bastante porque ele é muito versátil, ele pode servir para várias situações. Mandaram para a gente também essa câmera é uma VHD 1120 Bullet e você vai ver na prática como é que faz a ligação dela e esse equipamento aqui gente, esse equipamento aqui é uma das coisas mais importantes para se usar no DVR. Esse aqui é o HD WD Purple que é comercializado pela Intelbras. Esse HD que a Intelbras me mandou para poder fazer essa montagem ele é de 3TB, mas no mercado você pode achar ele de 1 até 18TB. Ele é ao frame, ou seja, não tem perda de quadros funciona 24 por 7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana. Ou seja, é muita confiabilidade no equipamento. Vamos falar mais dele, só que primeiro eu vou começar a montar essa estrutura e vamos ver para você que ainda não está ambientado com o que você encontra quando você tinha o equipamento da caixa. Esse é o momento, a hora da verdade chegou. Vamos ver o que que acontece aqui. Então vamos lá. Então, tirando aqui o próprio equipamento, ele vem embalado, vem nesse saquinho de proteção. Vamos tirar aqui. Deixar ele aqui do lado. O que mais vem aqui? Manual. É extremamente importante você, instalador, profissional de segurança, ler os manuais de instalação, entender boas práticas, ferramentas adequadas para o uso. Então, manual de instalação também vem junto com a caixa. Dois cabinhos. Magu, para que servem esses dois cabinhos? Um cabo é o cabo de dados e o outro cabo é o cabo de alimentação do HD. Ele vem na caixa do DVR. O que mais tem aqui? Temos também um mouse. O equipamento acompanha o mouse para você poder fazer as configurações. Vamos deixar ele aqui do lado. E o que mais, o que mais, o que mais? A fonte de alimentação. Então, basicamente, é isso que vem na caixa do DVR. O gravador, mouse, fonte de alimentação e os cabos do HD. Vou deixar essa caixa aqui do lado. Vamos já fechar ela aqui. E vamos ver o que que vem dentro da caixa da câmera. Ó, ela vem embalada. Aí nós temos um saquinho. Uma VHD 1120 Bullet. Magu, o que que significa 1120? O 1120 significa que o infravermelho dela atinge até 20 metros. É muito legal. Você vai ver, na prática, ele vem com essa película de proteção. É muito legal também. Evita riscos na lente. Só não pode esquecer. Não seja pé de pano. Não esqueça, na hora de terminar a instalação, de arrancar essa película, hein? O que mais? Outra coisa legal também, guia de instalação. Olha aqui. O guia de instalação. Todos os equipamentos da Intelbras vem com guia de instalação, especificação técnica. Para você que está começando na área de segurança eletrônica, entender mais como que funcionam as boas práticas. Tá bom? Vem também com os parafusos de fixação. Vamos deixar esse aqui junto aqui. Esse aqui também. Os parafusos nós não vamos usar agora. Vamos deixar aqui. Então, temos o gravador, a câmera, os cabos e o HD. Lembrando, mais uma vez, que esse HD é específico para a CFTV. Magu, qual a diferença entre um HD específico de CFTV e um de computador? Você tem que usar um HD toda vez que você for usar, for criar um projeto, for dimensionar um projeto. Independente do tamanho, você tem que usar um HD que seja compatível com as especificações de segurança eletrônica. Que é o WD Purple. Existe também o WD Purple Pro para projetos mais robustos. Esse que eu tenho aqui é o WD Purple. Tá bom? Então, ele é o frames. Ele não tem perda de quadros. Ele é confi... Existe a confiabilidade de toda a tecnologia que é embarcada nele. Esse equipamento possui também a troca expressa Intelbras. O que significa isso? Esse HD possui 3 anos de garantia. Imagine a confiança que você vai passar para o seu cliente na hora que você for oferecer para ele um equipamento de qualidade, de robustez. Um equipamento que tenha a segurança de ir na emergência, precisar buscar imagem e ele esteja funcionando. Por isso é importante. Um HD de computador, por exemplo, você não pode confiar. Ele não é projetado para isso. Agora, esse HD WD Purple, sim. Esse que eu tenho aqui é o de 3TB. Então, a gente vai começar a montagem agora para você ver na prática como é que funciona. A gente já acelerou aqui o ambiente. Já deixou o monitor aqui já preparado. Uma fonte de alimentação aqui. Uma régua bem legal. E tá na hora de começar a montar essa estrutura. Se você nunca viu, a ligação de um HD no DVR é muito simples. O primeiro passo, você tem que abrir o DVR aqui. Então, ele vem com esse parafuso lateral. Então, você tira esse primeiro parafuso. Na outra lateral, ele possui um outro parafuso. E, por último, na traseira dele. Após a remoção dos quatro parafusos, tá na hora de abrir a tampa. Então, você puxa para cima, tá solta a tampa. Então, é muito simples de tirar. Quando você vê o DVR por cima, é muito interessante porque nessa entrada aqui é onde fica a alimentação do HD. E nessa outra entrada é a conectorização para a transmissão dos dados. O HD que a gente vai usar nessa ligação é o WD Purple de 3Tera, que é comercializado pela Intel Brass. Eu gosto bastante desse HD porque ele é um HD específico para CFTV. Então, ele é totalmente diferente dos de computador, que não é apropriado, não é seguro. Então, o custo-benefício de você investir no HD, que é uma parte mínima de um projeto grande e você vai ter a maior segurança, isso é incrível. Ele grava 24x7, all frames. Esse modelo aqui, você consegue gravar até 64 câmeras simultâneas. Isso é incrível. Imagina um projeto, 64 câmeras. Esse DVR que estou usando é um DVR de quatro câmeras, então vai funcionar perfeitamente. E agora, na hora de ligar, nós vamos usar essas duas entradas aqui. Então, a primeira coisa, nós conectamos o cabo nessa extremidade e esse outro cabo aqui nessa outra parte. Uma dica, na hora que você estiver instalando o HD WD Purple no seu DVR, ao invés de você virar ele ao contrário e tentar parafusar, basta travar os primeiros parafusos. Encaixar no DVR, correr pelo guia e fazer o primeiro aperto. Note que a furação do HD já está na mesma marcação do DVR. Basta realizar o aperto. Finalizar apertando os parafusos que você usou como guia. E o HD WD Purple já vai estar fixado na estrutura do DVR. Agora, basta fazer a ligação do cabo de alimentação e do cabo de transmissão de dados. Após você finalizar a ligação do HD WD Purple, que é um HD próprio para projetos de CFTV, basta fechar a tampa do DVR e ele já vai estar pronto para você ligar. Finalizada essa primeira parte da ligação do HD WD Purple, está na hora de ligar o DVR. Mas uma coisa importante é lembrar quais são as partes envolvidas na traseira do aparelho. Então temos a ligação de alimentação, a ligação USB, a ligação VGA para você ligar no monitor também, entradas de rede, entradas para monitoramento de uma câmera PTZ, por exemplo, entradas HDMI e outras entradas como RCA e VGA. Bom, agora é a hora de fazer a ligação da fonte de alimentação. Eu já tenho uma régua aqui separada, eu vou deixar ela ligada aqui. Vou ligar o conector aqui atrás de alimentação e já vou ligar o cabo HDMI. Lembrando que na caixa do DVR já vem o mouse que você utiliza para fazer a configuração do DVR. Você conecta ele também. Bem, no primeiro momento, quando você liga o DVR, a tela que você enxerga será aqui, que é para escolher o idioma e a versão. Por padrão de vídeo, utilizamos o NTSC e em português. Você clica em próximo, escolhe a data e hora. Ele vai apresentar para você os termos de uso da Intelbras. Você ativa essa caixa dizendo que está de acordo com os termos de uso e política de privacidade e clica em próximo. Está na hora de criar um usuário e senha. Por padrão, ele já vem com o usuário admin e você cria uma senha. Lembrando que essa senha pode ir de 8 até 32 dígitos. Confirme com a mesma senha. É importante que você deixe uma dica de segurança. Vou colocar como padrão. E clique em próximo. Nessa tela, você desenha um símbolo, uma figura geométrica, para poder fazer o desbloqueio da tela. Nessa tela, você configura os parâmetros para a recuperação de senha. Nesse campo, você digita o e-mail e as perguntas de segurança. Na próxima tela, você tem um termo para a recuperação de senha. Basta ativar a primeira caixa, concordando com o termo, e ir para a próxima tela. Aqui, por padrão, já vem ativada a verificação de atualizações automáticas. Você mantém ela ativada e clica em OK. Pronto. Inicialização de dispositivo finalizado com sucesso. Basta dar OK. Eu, DVR, te apresentam um assistente de inicialização. Você pode ir para o próximo, verifica as configurações, próximo, e ele já te apresenta um QR Code. Esse QR Code pode ser utilizado para fazer o acesso remoto, posteriormente, do seu DVR. Próximo. Nessa tela, ele vai te mostrar quantos canais estão habilitados. Próximo. Novamente, ele te apresenta data, hora. Você clica em próximo. Nesse momento, é importante ter muita atenção. Como estamos usando um HD WDPurple de 3TB, ele vai aparecer aqui na tela 2.69 de 2.70. Por que essa diferença? Porque ele usa parte do HD para o processamento do sistema. Você clica em concluído e mantém as configurações de vídeo. Ok. Ele vai aparecer uma mensagem dizendo, obrigado por ter adquirido um produto Intelbras. Você pode ver que é muito fácil fazer essa configuração inicial do DVR, ainda mais usando um HD próprio, um HD específico, um HD confiável para a CFTV, que é o HD WDPurple. Depois de configurado o DVR, está na hora de ligar a câmera para teste. Para facilitar o processo, eu já montei esse cabo com conectores Balloon BNC. Basta conectar uma ponta no gravador e a outra ponta na câmera. E para alimentação, vamos utilizar esta fonte externa para o P4. Pronto. A câmera já foi detectada no DVR. Lembrando que é importante, após a instalação dela, retirar a película. Para esse teste, nós estamos usando uma HD Bullet 1120. E olha que legal isso aqui. Ela já está me gravando, ela já reconheceu no DVR. E olha que, em tempo real, eu mexo a mão, ela já aparece no DVR. Então, uma das coisas que eu acho incrível, principalmente nesse DVR aqui, que está com o HD WDPurple da Intel Brass, essa versão de 3TB, é que ele é muito rápido. É um HD que ele consegue gravar até 64 câmeras. E, ao mesmo tempo que ele está gravando, igual esse momento aqui que ele está me gravando, eu consigo fazer uma busca de imagens. Então, a gente vai ver isso na prática agora, como é que funciona. Vou deixar ele posicionado aqui. Clico com o botão direito, menu principal, reproduzir. E agora, nós temos o primeiro canal. Olha aqui. Nesse momento, vocês estão vendo aqui na tela que a imagem foi que foi gravada agora há pouco. Então, eu estou mexendo a câmera, ele continua, ele está reproduzindo as imagens gravadas e eu estou aqui mexendo, fazendo toda essa movimentação na câmera. Eu vou parar um pouco agora aqui que eu estou fazendo. Vou voltar, olha aquele momento que eu peguei a câmera e tudo mais. Então, vocês estão vendo isso agora. Então, eu vou voltar aqui e vou puxar novamente as imagens. Voltei, 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 aqui ó, a imagem está aqui. Vamos buscar novamente ela para vocês verem a velocidade de processamento desse HD. É sensacional. Então, vem novamente aqui. E mando fazer a reprodução das imagens. Nesse mesmo momento aqui, é a hora que nós estamos visualizando na tela a imagem e eu estava fazendo a simulação aqui, mostrando a câmera. Você vê que em tempo real, ele estava gravando as imagens enquanto eu fazia a busca. Isso é incrível. Ele tem esse processamento muito rápido. O HD WD Purple é incrível. Vocês puderam ver aqui nas imagens. A gente testou, estressou o produto. Inclusive, ele pode ser usado também em projetos que utilizam inteligência artificial. Pois é, bonitão. Nesse vídeo, você me acompanhou tirando os produtos da Intelbras da caixa. Utilizamos um DVR, uma câmera bullet, um HD WD Purple de 3TB. Lembrando que o HD WD Purple vai de 1 até 18TB. Funciona 24x7 e é um HD específico para segurança eletrônica. Então você, deixe de ser pé de pano que fique usando HDs de computador que não funcionam para isso. Esse HD é um HD all frames e nós vimos na prática como é que funciona. Você grava e ao mesmo tempo que você está gravando, você pode fazer a reprodução de imagens para o seu cliente. Lembrando que para projetos maiores existe a versão HD WD Purple Pro, que também conta com um sistema de reconhecimento de inteligência artificial. Se você gostou desse vídeo, já comenta, deixa seu like, compartilha. Um grande abraço para os amigos da Intelbras e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço para os amigos da Intelbras e eu te vejo no próximo vídeo.